Uma tentativa de assalto aconteceu agora no centro de Sobral, onde dois indivíduos de uma moto preta, trajando blusa rosa, fizeram alguns disparos contra uma pageiro branca, que com certeza conduzia alguma loja de dinheiro. A gente vem agora até o local e vê aqui um carro que foi atingido com os tilhaços dos projetos, os tiros disparados. Estamos aqui na rua Coronel Rangel, onde você vê uma grande movimentação, um trânsito significante nessa rua. A ocorrência aconteceu exatamente nesse local, onde dois indivíduos de uma moto preta abordaram a pageiro branca, dispararam alguns tiros e veio atingir esse carro. Segundo informações, os ocupantes da pageiro também revidaram e saíram em perseguição aos indivíduos da pageiro.